Olá, boa noite. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. Mais de 147 milhões de eleitores devem ir às urnas no domingo para escolher um novo presidente da república, deputados federais, estaduais e distritais, senadores e governadores. E para garantir a festa da democracia em um processo seguro e com as garantias jurídicas necessárias, o governo federal organizou uma grande operação que já ganhou as ruas, os rios e os ares do país. Uma eleição de grandes números. Mais de 95 mil locais de votação em 5.570 municípios no Brasil e em 171 locais no exterior. Quase 2 milhões de mesários e 147 milhões de eleitores e eleitoras. Lara é uma delas. Com 16 anos eu já tinha essa visão de ser um jovem que possa mudar a realidade, ser um agente da mudança. E hoje eu quero também ser esse agente de mudança, exercendo esse dever, não mais como só um direito, mas como dever de cidadão. E para garantir o exercício do direito a votar, o governo federal já está nas ruas com uma grande operação. A gente fica muito satisfeito de cooperar com esse grande esforço do Tribunal Superior Eleitoral na condução dessa gigantesca eleição, desse gigantesco pleito que abrange o Brasil do norte ao sul, do leste ao oeste, em zonas remotas inclusive. Parte do apoio do governo federal às eleições é feito pela atuação das Forças Armadas. A pedido da Justiça Eleitoral, até agora, 25 mil homens foram destacados. Eles vão atuar em 510 locais de votação. São responsáveis pelo transporte das urnas e das pessoas que vão trabalhar no pleito para as regiões mais distantes. Essas fotos mostram os militares transportando urnas para comunidades ribeirinhas do Amazonas, por exemplo, Para garantir aos moradores de regiões remotas o direito ao voto, é necessário levar os materiais pela água e pelo ar. Um outro trabalho é garantir que os eleitores possam ir às urnas. Estamos usando as três forças para garantir a votação e a apuração, principalmente nos estados do norte e no Rio de Janeiro. Nós trabalhamos para garantir o acesso dos eleitores aos locais de votação. Nós não envolvemos com a segurança pública, exceto no Rio de Janeiro, onde já há uma situação diferente, que é uma garantia da lei e da ordem em andamento. O governo federal também está cuidando da segurança pública no pleito e, por isso, há dois centros de comando. Um deles coordena o trabalho de 280 mil profissionais, das polícias militares, civis, federais e órgãos de trânsito. Eles vão policiar ruas, trânsito e combater os crimes eleitorais, como boca de urna. Já o Centro de Combate e Controle das Eleições cuida da parte de inteligência e investigação de crimes. A Advocacia Geral da União também criou uma força-tarefa, com 300 advogados, para atuar em regime de plantão nas eleições. Nós estamos monitorando qualquer ação que possa fazer com que haja algum impedimento no processo eleitoral no dia da eleição. Então, o objetivo principal é esse, é garantir a rigidez e a segurança jurídica do processo eleitoral. O objetivo é esse, fazer com que o cidadão possa exercer seu direito de cidadania como eleitor, com toda tranquilidade. Eu espero que as pessoas, primeiro, se respeitem, respeitem as suas vontades, respeitem o que foi escolhido pelo povo, porque nós vivemos uma democracia, então a maior parte das pessoas vai escolher o candidato. E espero que as pessoas votem realmente conscientemente. E ainda sobre as ações do governo federal para estas eleições, um recado da Infraero. No domingo, o eleitor em trânsito que não puder participar do primeiro turno, pode justificar o seu voto em alguns aeroportos. Haverá unidades dos tribunais regionais eleitorais instaladas nos aeroportos de Aracaju, Belém, Cuiabá, Goiânia, Maceió, Recife, Teresina, Uberlândia e Vitória. Eles vão funcionar no mesmo horário das urnas de votação, das 8 da manhã às 5 da tarde. O cidadão deve levar um documento oficial com foto, o título de eleitor ou o número do documento e o requerimento de justificativa eleitoral preenchido. Este requerimento está disponível no site do Tribunal Superior Eleitoral. O endereço está aqui no vídeo. E nas estradas tem operação da Polícia Rodoviária Federal. O objetivo é promover uma viagem mais segura para quem vai votar em outro estado, além de garantir a livre circulação de todos. A PRF fará uso de radares e para coibir o excesso de velocidade em gestão de bebida alcoólica associada à direção. E mais uma informação importante, para garantir a fluidez do trânsito, haverá restrição de tráfego de alguns veículos de carga em pistas simples, no domingo, das 7 da manhã às 7 da noite. Quem tiver dúvidas pode entrar em contato com a PRF no telefone 191. A ligação é gratuita. O dia 5 de outubro de 1988 mudou a história do país com a promulgação da Constituição Brasileira. Depois de 21 anos de regime militar, o Brasil recebia um documento que assegurava a liberdade de pensamento e os direitos sociais. O presidente Michel Temer, que participou da Assembleia Constituinte, divulgou um vídeo no Twitter para marcar a data e falou também sobre as eleições que acontecem no próximo domingo. Meus amigos, minhas amigas, há exatos 30 anos, em 5 de outubro de 1988, o deputado Ulisses Guimarães promulgou a nova Constituição da República Federativa do Brasil. Sem rodeios, o texto determina que só há um senhor em nossa República, o povo. Todo poder emana do povo, diz a Constituição, que hoje celebramos. E desde então, temos instituições capazes de resistir a graves crises políticas, capazes de vencer conflitos sociais ou superar dificuldades econômicas. Nas palavras desse livro, estão escritos os caminhos seguros para o nosso futuro. Não existe caminho fora da Constituição. Durante os debates da Assembleia Nacional Constituinte, a qual tive a honra de participar, restabelecemos eleições para todos os cargos públicos com mandatos populares em nosso país. Por voto direto e secreto. Essa base sólida, em nossos dias, garante a legitimidade de todos os escolhidos pelo cidadão brasileiro. Vota-se na chapa para a presidente e vice conduzir o país. Escolhem-se senadores e deputados que legislarão no Congresso Nacional. Escolhem-se governadores e deputados estaduais. Juntamente com o Judiciário, todos devem trabalhar com independência, mas sempre em harmonia pelo desenvolvimento de nossa nação. Assim, ficaram constituídos os poderes federais de nossa República. Modelo que se reproduziu em estados e municípios. Neste domingo, 147 milhões de brasileiros irão às urnas escolher seus governantes para os próximos quatro anos. É uma das maiores manifestações democráticas do mundo, com o povo expressando livremente sua vontade por meio do voto. A democracia se impõe a todos nós. É o regime da convivência pacífica, da aceitação do contraditório, da tolerância com as diferenças. O eleitor escolhe o governante e também a oposição, cujo papel é fiscalizar e cobrar do vencedor, segundo as regras do jogo constitucional. Nossas instituições estão em pleno funcionamento para garantir esse clima de convivência entre pessoas que pensam de forma diferente. Mas todos nós, meus amigos e minhas amigas, fazemos parte de um mesmo corpo, de uma mesma nação, de um só país. Depois da eleição, continuaremos a buscar a harmonia. É o compromisso que faremos para o bem comum. Dialogar para construir um destino melhor para todos. Sou presidente da república e exerci todos os dias o meu mandato, o diálogo, a conversa e busquei o entendimento. Essa é a receita básica de respeito ao cidadão. Terminada a disputa, é hora de pacificar o Brasil. Somos 208 milhões de pessoas. Somos firmes, reivindicadores, conscientes dos direitos e deveres. Mas somos acolhedores, tolerantes e defensores da paz. Ao votar, saiba que você está dando uma procuração para que conduzam sua casa maior, que é o seu país. Escolha o melhor projeto para todos, de acordo com a sua consciência. Vote em paz consigo mesmo e com seu semelhante, mesmo que a escolha dele seja outra. Na hora do voto, você é soberano. Viva a democracia dentro de seu coração. É na vontade transformada em maioria que o povo sintetiza o que nos torna uma nação. Acima de partidos e ideologias. É esta síntese que nos faz um país que nos torna a todos brasileiros. Viva a democracia com harmonia e respeito. Com ordem e progresso. Só assim avançaremos. Avançaremos. Muito obrigado e um bom Brasil a todos. E em comemoração aos 30 anos da Constituição, a NBR apresenta hoje o documentário Rui Barbosa. O filme trata da vida e obra deste jurista, escritor, jornalista e político, que foi também coautor da Constituição da Primeira República no Brasil. A produção mostra também a atuação marcante de Rui Barbosa no jornalismo e na política do país e a defesa intransigente da abolição da escravatura. O documentário é daqui a pouco, hein? Às 10 da noite. Não perca. E nós ficamos por aqui. Você acompanha a nossa programação ao vivo pelo site da NBR e todas as reportagens estão em nosso canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter. E você pode mandar suas sugestões de reportagens ou dúvidas sobre programas e ações do governo federal para o nosso WhatsApp. Anote aí o número 619-9359-5084. Uma boa noite, um ótimo final de semana, boas eleições e continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. Parabéns. 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 Obrigado.